Jota, acabou que nossos filmes não foram informados hoje. Ah, mas aí eu vou assistir nas suas férias toda a todos os filmes e as listas que eu preparei aqui nas suas férias são filmes espetaculares. Você tá me indicando filmes pra pra assistir na férias? É, você vai ter mais tempo, né? Quais, quais filmes, por exemplo? Você pode ver o trepa de elite dois inimigo agora é frota. O inimigo o quê? O inimigo agora é frota. Você pode ver o poderoso pintão. Você pode ver. Pode assistir de volta pro teu furo. Curtindo a pica doidado. Tem um poderoso checão também. O biscate do soldado Ryan. A mão que balança bem aqui. Zero, zero mete com o homem da biscate de outro. 50 tons de pica. E por fim, exterminador do teu furo e... As aventuras de Pinóquio e o vão tirar a rádio do ar. A rádio vai sair do ar. Vamos embora, só que agora é o centro. Ô, é, tá despedindo algum cabaço. Amigos, passei lá em cima na minha sala, por favor. Ai, 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 velho, não vou pagar a multa, vou tirar a rádio do ar. Ai, me deu até... O chefe tá de férias, graças a Deus. Ai, só volta dia 20, por isso eu tinha que fazer. Me deu só. E aí